Olá pessoal, fiquem ligados na sexta aula de cultura. O tema dessa videoaula é capitalismo. Vamos lá? Olá pessoal, em algum momento do passado o homem acumulou riquezas, melhorou as tecnologias para produzir mais, organizou a forma de trabalho e buscou mercados nacionais e internacionais. Essas conquistas foram movidas principalmente pelo capitalismo. Complicado de entender a relação? Vamos por partes. Veja só o que o dicionário nos diz. Capitalismo. 1. Estatuto jurídico e regime econômico de uma sociedade humana caracterizada pelo grande desenvolvimento dos meios de produção e seu acionamento por trabalhadores que não são proprietários dos mesmos. 2. Sistema de produção cujos fundamentos são a empresa privada e a liberdade de mercado. 3. Na terminologia marxista, regime econômico, político, social, cuja lei fundamental é a procura sistemática da mais-valia ou trabalho excedente, obtida pelo processo de trabalho, onde a força de trabalho que os capitalistas compram aos operários é capaz de produzir numa jornada de trabalho de duração determinada, um conjunto de bens maior do que aquele requerido para sua própria manutenção. Oi, pessoal! A palavra capitalismo e o adjetivo capitalista já são tão utilizados em nossa sociedade que não paramos para pensar de onde eles surgiram, o que realmente significam e em que contextos são aplicados. Essa imagem, por exemplo, é uma crítica ao capitalismo, mas para que ela faça sentido, temos que saber um pouco mais sobre esse modelo tão criticado, adorado e temido. Na verdade, pessoal, o que eu quero dizer é que vemos muitos jovens de classe média criticando, enquanto outros admiram, sem nem saberem direito o que é esse sistema de produção, quais são suas causas e consequências. Arthur, vamos apresentar o personagem principal da nossa aula? Com certeza, Raquel! Vamos lá! O capitalismo pode ser dividido em três fases, comercial, industrial e financeiro. O capitalismo comercial dos séculos XV ao XVIII é caracterizado pelo pensamento mercantil, ou seja, a busca por riquezas e o acúmulo de metais preciosos. Por isso, as colônias eram tão importantes para os países europeus. Lá se encontravam os produtos valorizados, como os tecidos e as especiarias da Ásia, os metais preciosos e riquezas desconhecidas da América e a mão de obra escrava da África. A segunda fase do capitalismo é denominada capitalismo industrial. O ponto de partida dessa segunda fase foi a famosa Revolução Industrial, que teve início no século XVIII na Inglaterra e se expandiu para o mundo durante o século XIX, ocasionando a maior transformação na sociedade registrada até então pelo homem. A sociedade rural migrou para as cidades, onde estavam localizadas as fábricas. O trabalho artesanal passou a ser assalariado e o lucro a vir da produção de manufaturados durante a Idade Moderna. A mecanização do sistema de produção e o crescimento populacional proporcionaram o surgimento da burguesia industrial, sempre em busca de maiores lucros, menores custos e produção acelerada. E foi então que o trabalhador, principal reprodutor do capital, passou a ser explorado pelo patrão, que detém os meios de produção e, por isso, fica com o lucro produzido por quem realmente bota a mão na massa. Sabe que isso que você falou da mecanização da produção me faz lembrar um filme? Dá uma olhada. Nós vamos mostrar um trechinho. Depois você vai nos materiais complementares e vê mais. Olha só que interessante. Quem tinha uma imagem da industrialização como nesse filme do Carlitos, talvez não conseguisse imaginar que, seis ou sete décadas depois, a mecanização chegaria ao ponto de já termos fábricas com robôs fazendo justamente o trabalho braçal e repetitivo. É verdade mesmo. Quando analisamos a história, é bom lembrar que ela é fundamental para a gente conhecer o nosso passado, mas que é preciso supor o futuro. Para onde essas coisas estão nos levando? Muitos cientistas preveem que a tecnologia nos levará para um cenário onde ao homem caberá as tarefas de pensamento e criatividade e às máquinas o papel de tudo que for mecanizado. Mas a história não cabe debater o futuro, não é verdade? E aí a visão é sempre um pouco mais crítica. Por exemplo, o apertar parafusos é tão simbólico que rapidamente nos lembramos de várias situações em que fizemos uma ação repetidamente, sem saber o motivo ou o contexto. Essa é uma das críticas possíveis e bastante comum ao sistema do qual estamos falando. Mas vamos voltar a Raquel e a continuação do capitalismo industrial. Vamos lá, Raquel? Bom, na segunda metade do século XIX, o desenvolvimento das indústrias química, elétrica, do petróleo e do aço caracteriza o que ficou conhecido como a segunda revolução industrial. A concentração de capitais, o aumento do número de países europeus industrializados e a corrida por mercados foram as verdadeiras razões que levaram a uma busca por novas áreas de exportação de capital e acirraram a disputa entre as nações por matérias-primas e mercados. A justificativa para o que ficou conhecido como imperialismo e para o neocolonialismo era a missão civilizadora. Ou seja, os europeus diziam querer levar seu conhecimento tecnológico aos povos que ainda não haviam atingido esse grau de desenvolvimento, aproveitando para exportar os excedentes demográficos ocasionados pelo crescimento populacional. O caso que melhor ilustra esse período é o da Conferência de Berlim pela Partilha da África que criou fronteiras artificiais no continente mantidas até hoje que não levavam em conta as diferenças étnicas dos povos ali presentes respondendo apenas aos interesses europeus. Bom, agora vamos para a terceira fase do capitalismo que vem do século XIX e perdura até hoje e é caracterizada pelo fortalecimento do sistema bancário e pela formação de grandes conglomerados e empresas controlando a economia. As inovações tecnológicas, o alargamento dos mercados e a revolução nos transportes exigiram investimentos que só estavam ao alcance das grandes empresas que investiram ainda mais em máquinas e instalações através do acúmulo de capital do período anterior. O investimento e não exploração desses conglomerados em colônias e ex-colônias permitiu o desenvolvimento dos países latino-americanos. Os bancos passaram a participar ativamente da economia através de financiamentos e empréstimos a essas empresas o que permitiu a realização de trustes, cartéis, holdings e dumpings. Há quem diga ainda que estamos vivendo em uma última fase do capitalismo o capitalismo informacional que junta os capitalismos industrial e financeiro mas que dá mais relevância ao conhecimento como fonte de riqueza. Ah, vai Arthur! Essa história de capitalismo informacional ainda é motivo de muita discussão. Por enquanto, vamos fazer um exercício para ver se está tudo bem até aqui. O homem, entre os séculos XIX e XX, começou a viajar de trem ouvir música em casa, falar por telefone mandar mensagem por telégrafo a outros países ver cinema, escutar rádio, tirar fotografia mudanças muito maiores do que as que assistimos na passagem do século XX para o XXI muda muito mais a vida de uma pessoa começar a ouvir música em casa do que passar do disco vinil ao CD é uma mudança mais radical falar ao telefone do que passar do telefone tradicional ao celular é correto afirmar que, para o autor a. a verdadeira evolução tecnológica teve início no final do século XX b. as mudanças do século XIX para o século XX foram mais radicais do que as que acontecem hoje em dia c. as mudanças de hoje representam um atraso porque trazem poucos benefícios para as pessoas d. o mundo mudou muito pouco desde o século XIX pois as pessoas continuam a viver como antigamente ou e. a evolução tecnológica hoje não tem importância visto que já avançamos muito no passado alguns produtos, apesar do desenvolvimento de novas tecnologias não proporcionaram tanto impacto no comportamento das pessoas a exemplo do que ocorreu na Primeira e na Segunda Revolução Industrial sendo assim, antigas invenções causaram muito mais mudanças sociais e governamentais do que as novidades contemporâneas por isso, ficamos com a alternativa B o desenvolvimento tecnológico possibilitou mudanças benéficas para a humanidade de uma forma geral, como já vimos, a produção industrial se tornou mais rápida e maior resultando em um produto mais barato e de melhor qualidade invenções importantes, desde a luz elétrica até o computador facilitam o dia a dia e o acesso à informação aproximando pessoas de classes sociais e até mesmo de países e culturas diferentes a globalização também é decorrente do desenvolvimento tecnológico porém, são enormes também as suas desvantagens a poluição do meio ambiente é inevitável dentro de nossos padrões de desenvolvimento tecnológico e será irreversível se não controlada a tempo a substituição do trabalho humano pelas máquinas aumenta também o desemprego nas áreas de agricultura, comércio e indústria Esse desemprego que a Raquel falou é chamado de desemprego estrutural e é característico do capitalismo nos dias de hoje para as grandes empresas é necessário que haja mão de obra abundante assim, os trabalhadores não irão reivindicar por aumentos de salário ou serão substituídos por outros que não o façam dessa forma, elas garantem seu enorme lucro em cima da exploração dos trabalhadores Outra consequência é o aumento da desigualdade social também intrínseca ao capitalismo Nossa, perceberam como esse assunto é delicado e polêmico? É importante que você que está estudando tudo isso reflita sobre as mensagens que lhe são passadas Às vezes, mostram esse sistema como o grande vilão de tudo e esquecem de dizer que todos nós estamos e fazemos parte dele e temos grandes vantagens com isso Olha ao seu redor e veja quantos confortos que você e sua família tem hoje que seriam quase impossíveis de acontecer sem a produção em massa que o capitalismo gerou É isso mesmo, Iarita E eu lembro de um outro exemplo A medicina avançou muito no último século e os benefícios para a sociedade foram generalizados Uma prova disso é que a vida média do brasileiro entre 1997 e 2007 passou de 69,3 para 72,7 anos Isso seria impossível sem o lado positivo do capitalismo Mas quem quiser fazer bonito na discussão também precisa ler os materiais complementares e fazer os exercícios Até a próxima, tchau! Então, gostou? Se quiser ver de novo, pode! Mande pelo site suas dúvidas e não esqueça dos exercícios e material complementar Mande pelo site suas dúvidas